Policiais militares de Jardinópolis e de Ribeirão Preto apreenderam quase uma tonelada de maconha. O entorpecente estava escondido num cômodo em uma chácara na área rural da cidade. Raquel Ribeiro traz as informações. Os policiais chegaram até o local após uma denúncia anônima. Segundo eles, o local de difícil acesso facilitava o armazenamento do entorpecente sem deixar suspeitas. Como se trata de uma área rural, a gente fez uma logística e cercamos o local. Tivemos a informação que naquela chácara estaria ocorrendo tráfico de drogas, na modalidade guardar. Então, após o início da operação, a gente adentrou o local. A droga foi encontrada em um dos cômodos da chácara na zona rural de Jardinópolis. A maconha prensada chegou a pesar mais de uma tonelada. Ainda segundo a polícia, a droga avaliada em cerca de um milhão de reais seria distribuída na região. Os homens que foram presos confessaram que eram responsáveis por guardar o entorpecente. Mas a polícia não descarta a participação de mais pessoas envolvidas. Eles, que já têm passagens pela polícia, responderão por tráfico. A polícia civil agora continua investigando o caso. Eles informaram que essa droga estava pelo local ali há aproximadamente duas semanas. Como se trata de uma quantidade grande de drogas, a gente fez uma logística, o nosso aparato policial, para não ter nenhuma intercorrência, não ter nenhuma forma de resistência. De Jardinópolis, Raquel Ribeiro, para o Jornal da Clube.